Para esse número, eu gostaria muito da participação de vocês, pais, e claro, da orquestra. Porque nós vamos tocar o que é o que é de Gonzaguinha, que é uma música muito conhecida. Viver, e não terá vergonha de ser feliz. Cantar, e cantar, e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu evita. É bonita, é bonita e é bonita. É bonita, é bonita. É bonita, é bonita. É bonita, é bonita. Amém. Amém. Amém.